Infelizmente, pra quem vive nesse mundo de internet aí, vazaram muitos spoilers e com isso a Marvel começou a soltar muito teaser. Somando os spoilers com os teasers, infelizmente a gente sabia 80% do filme. Não tem nada além do que a gente tava esperando. Então, eu, Carlos, por exemplo, quando eu tava assistindo o filme, eu fiquei com a sensação que tipo, puta, eu ia tá curtindo mais o filme se eu não soubesse dessas coisas. Porque a gente já sabia que seria uma briga entre o Doutor Estranho e Wanda. Eu achei que teria algo maior por trás disso ainda e talvez mais pra frente a gente realmente tenha, mas nesse filme não é mostrado. É simplesmente essa briga entre os dois mesmo, cada um com suas motivações e as motivações são fortes para os dois. Só que é isso. E tudo que a gente ficou sabendo dos personagens que iriam aparecer realmente aparecem e aí acaba não causando tanto impacto, infelizmente. Então, esse lance de ficar tendo esses vazamentos realmente tá começando a estragar um pouquinho as coisas pra quem quer ver a novidade ali na telona e se divertir um pouco mais. Como eu falei, não foi explicado então o que aconteceu no feitiço Doutor Estranho, mas a única coisa que fica evidente é que não foi a Wanda que atrapalhou o Doutor Estranho a fazer o feitiço pro Peter Parker. Tinha gente que pensava que enquanto ela tava mexendo no Darkhold lá no final de WandaVision, talvez isso tivesse impacto. Não, não aconteceu. O que acontece parece que o Kevin Feige disse que o que influenciou de verdade foi a morte daquele que permanece lá no Loki. Então, talvez o Loki vai explicar um pouco melhor o que que aconteceu que fez o Doutor Estranho errar esse feitiço. Já que eu tô falando desse negócio do feitiço do Doutor Estranho e ele abrir portais e tudo mais, uma coisa que esse filme aqui faz é realmente deixar evidente que eu falei os erros de Homem-Aranha. Porque em Homem-Aranha ele faz um feitiço no qual ele consegue abrir portais de outros universos pra trazer pessoas que conhecem o Peter Parker pra aquele universo 616, vamos chamar assim, que é o oficial da MCU. Muito bem, primeiro que o primeiro erro é porque que o Venom vem, sendo que não existe um Peter Parker no universo do Venom, mas o Venom vai pra lá. Enfim, dois, se o Doutor Estranho, mesmo sem querer, com o feitiço conseguiu abrir esses portais, por que no seu próprio filme ele não consegue fazer um feitiço disso? Eles estabelecem a regra que quem consegue viajar entre universos é a América Chaves, porque ela tem o poder de fazer esse pulo dimensional, digamos assim, e a Wanda consegue fazer uma projeção onírica, que é, através de um sonho, tomar a consciência de uma versão dela de outro universo. Assim como o Doutor Estranho acaba fazendo, mas os dois usando o Darkhold, entenderam? Então, eles precisam do Darkhold pra fazer isso. O Doutor Estranho fez um feitiço no qual ele precisou no Homem-Aranha, ele simplesmente puxou pessoas pro universo dele. Então, essa regra ainda não tá muito bem clara. De novo, acho que foi uma falha gigantesca, porque a Sony quis, porque quis colocar as coisas no filme do Homem-Aranha ali, né? E a Marvel teve que ceder um pouco e isso acabou atrapalhando as próprias regras da Marvel. Bom, as aparições que estava todo mundo esperando realmente estão lá. Então, a gente tem o Professor Xavier, a gente tem a Capitã Carter, a gente tem o John Krasinski como Red Richards, né? A gente tem a Maria Rombou como uma Capitã Marvel, não temos o Tom Cruise como Homem de Ferro Superior, isso não acontece. E não temos também um pós-crédito do Deadpool aparecendo e meio que estragando, fazendo uma zona na Marvel. Não, não tem. Ainda bem que não tem esse Deadpool no final, eu acho que não ia fazer uma conexão muito boa. Eles podem fazer a entrada do Deadpool de uma maneira bem mais legal. E com essas aparições, levanta a questão. É explicado que o 616, o MCU, é um dos universos, existem vários outros. E então, a Wanda vai lá e mete o sarrafo na galera de um universo, no qual nós temos os Illuminant, que são essas aparições que eu acabei de falar. E como vocês podem esperar, a Wanda, ela tá assim, sangue nos olhos de verdade, ela passa rodo geral no povo. E aí você imagina, alguém, um ser muito poderoso, foi pro universo, matou os maiores heróis daquele mundo. A gente tem outros que estão vivos, que não são mostrados, obviamente. Se a gente tem, por exemplo, o Professor Xavier, é porque existe um X-Men nesse mundo. E, de repente, esses heróis são varridos da face da Terra, e ninguém vai querer ir atrás pra punir essa pessoa. Sim, a gente sabe que a Wanda, no final, parece ter morrido, mas é outra coisa. Eu tenho certeza que ela não morreu. Vale aquela regra de não tem corpo, não tem morte. Então, a Wanda provavelmente vai voltar mais pra frente. Então, o povo não sabe disso. Por que que eles não tentariam ir pra outro universo? De novo, cai na regra, que só América Chave, nananã. Mas, a gente tá falando de super-heróis, e a gente sabe que eles sempre arrumam um jeito. Então, será que isso não vai gerar uma guerra entre universos? E aí a conexão que eu quero fazer é que, numa cena pós-crédito, nós temos duas cenas pós-crédito. Sendo que a primeira, que é importante, é onde nós temos a Clea, que realmente é a Charlize Theron, aparece. A Clea, se não me engano, é uma maga suprema de um dos universos. Então, ela aparece e fala com o Stephen Strange. Olha, o que você fez, gerou uma incursão. O que que é uma incursão? De novo, não é muito bem explicado o porquê que ela acontece, mas uma incursão é quando dois universos colidem, e aí os dois podem deixar de existir, ou talvez um sobreviva, o outro não. Enfim, não tá muito bem claro, mas tá rolando uma incursão. A gente não sabe, por exemplo, por que que não rolou uma incursão por conta do Homem-Aranha, mais os eventos do Doutor Estranho, tá rolando uma incursão. A Clea aparece, ela fala, a gente precisa consertar esse negócio, né, a não ser que você tenha medo. E a gente sabe que o Doutor Estranho não vai admitir que tem medo ou qualquer coisa do tipo. Enfim, essa é a primeira cena pós-crédito. E aí a gente tem essa incursão. Essa incursão pode ser uma das que vão acontecer e a gente tenha guerras entre universos. Eu tô muito nessa teoria de que é através dessa guerra que a gente vai ter a inserção de personagens de outros universos aqui. Então, por exemplo, os X-Men vai ter uma guerra entre os dois universos, meio-meia, e aquele que o pessoal dos Illuminati foram mortos. Não uma guerra, talvez não uma guerra, mas um misto mesmo, não um mix. E aí os dois universos tornam-se um só. E a partir desse momento, agora os mutantes existem no meio-meia. Não sei. Realmente a incursão pode ser a porta, aliás, deve ser a porta para a explicação dessas coisas agora. Vamos ver. Por isso que eu acho que a guerra de multiverso podia ter sido maior agora, mas ainda será maior no futuro, porque a gente tem Loki, tem provavelmente um Doutor Estranho 3 aí com a Clea, e além disso nós temos Homem-Formiga. Ah, e como eu falei desses personagens, talvez fiquem algumas perguntas aí. O que vai ser desses personagens, por exemplo, como o Senhor Fantástico, como o John Krasinski? Muita gente pode estar se perguntando, ele vai ser o oficial? Vai ter um quarteto com ele e tudo mais? Eu vou fazer um vídeo só com essas perguntas e com as teorias que eu levantei de como que isso pode acontecer. Bem como também a apreensão dos Inumanos, que a gente tem o Raio Negro aparecendo, e tá muito legal. E se isso oficializa ou não as outras produções que já rolou no universo Marvel, né? Como Inumanos, todas as séries da Netflix, Agents of the Shield. Será que essas séries, de alguma forma agora, podem ser canônicas, podemos dizer assim? Eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Bom, essas foram as minhas considerações gerais sobre Doutor Estranho 2. Eu gostei muito. Infelizmente, de novo, é aquilo que eu disse. Os teasers e os spoilers tiraram um pouquinho da minha experiência, mas nada que eu tenha ficado decepcionado. Inclusive, quero assistir o filme de novo. E tem muitas questões as quais eu espero entender melhor ao assistir ou que sejam respondidas nas próximas produções. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você quiser falar comigo, as redes sociais devem ter passado durante o vídeo inteiro, mas se você não viu, tá aqui na descrição também. Espero que você tenha gostado. e você deixe seu comentário aí falando se você gostou de Doutor Estranho ou se você não viu ainda, quais são as suas expectativas? O que eu disse aqui na parte sem spoiler deixou você empolgado? Quero saber. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.